Olha, eu tenho lidado com todo tipo de pessoa, gente que tem uma fala mais agressiva, menos agressiva e tudo mais. Eu acho, quando você me diz assim, a gente tem uma cultura do pragmático, o pragmático não necessariamente é agressivo. Eu acho que é diferente do que é a nossa cultura brasileira de uma forma geral. A gente é a cultura do não confronto e prefere não falar nada a dizer que realmente o número está ruim ou qualquer coisa que o valha. Porque tem uma questão acusatória de quem é a culpa do número ser assim e tal. E quando você está lidando com clientes, ele quer saber por que o número não saiu. E se a culpa for sua, a culpa é sua. Acabou. Nessa entrevista que a gente fez no V4Cast com a Miris Fernandes, uma grande profissional com anos de experiência, décadas de experiência no mercado de comunicação, mostra um ponto que a gente tenta trazer muito forte para a cultura da V4, que é não ter medo de conflito. É do senso comum de que o brasileiro tem esse aspecto social muito forte. Por esse motivo, se cria esse problema do medo de conflito. Um livro que a gente gosta muito aqui na V4 se chama O 5 Desafios da Equipe. E nele o autor traz uma abordagem de que um dos principais desafios da equipe é, primeiro, ter confiança. O time precisa confiar muito nos outros para aí superar o segundo grande desafio das equipes, que é o medo de conflito. Do tipo assim, se a gente não confia um no outro, a gente não vai ter essa confiança para confrontar o outro com algum medo, porque a gente vai ter algum medo de ter alguma punição, alguma retaliação por parte desse outro indivíduo. Pode ser um colega de trabalho, alguém acima de você, um nível hierárquico ou até mesmo um cliente. Mas nessa mesma entrevista que a gente fez lá para o V4Cast, que você pode acompanhar a versão gravada no Spotify, fica claro de que é necessário você ter uma postura confiante. Quem não é confiante, quem não expõe as suas ideias e fica com medo de confrontar, não se destaca na cena. Vai ficar perdido no meio da multidão, mergulhado no esquecimento. Você precisa se destacar, mostrar que você tem ideias, ser confiante. Aí você me pergunta, puta, mas eu não tenho experiência, eu não estou muito confiante. Você precisa aumentar a sua bagagem de conteúdo, aumentar a sua experiência. Com o tempo você vai ficando mais confiante. Tem várias técnicas para isso, mas uma delas é que você tem que estar muito seguro daquilo que você está falando. Então estude, leia, veja muito vídeo. Me ajudou muito ver muito vídeo de pessoas da minha área falando sobre aquilo que eu faço, porque isso até me deu propriedade de como me expressar. Muita gente tem dificuldades de expressar suas ideias. Então consumindo essas referências, você vai ter ideias de como articular o seu vocabulário, articular a sua argumentação para assim ficar mais confiante e entrar em conflitos. Se você perdeu o conflito e tivesse a retaliação, você não perdeu nada. Aquele cliente, aquele indivíduo não merecia você, a não ser que você tenha sido teimoso e discutido por algo que não fazia sentido. Você não pode ter medo de conflito, mas quando provar que o seu ponto não faz mais sentido, você muda de ideia, sem nenhum problema. Mas não fique quieto perante algo que você vê que é importante. Nosso mercado de consultoria, por exemplo, se a gente fica passivo mediante o cliente e ele nos confronta e a gente faz o que ele pede, mesmo que a gente saiba que aquilo é contra o que deve ser feito, é sinônimo, é o segredo, é a receita para a morte do projeto, para a morte do sucesso do cliente. Você tem que dominar o que você está fazendo, você tem que dominar o negócio do cliente. Assim você vai ser uma autoridade perante ele e trazer o que é de melhor, o que de melhor tem para ser feito para aquele negócio. Pense sobre isso, pense na frente, projete essas situações que na hora que você tiver que entrar nesse confronto, você vai vencer. Siga o canal da V4 Company, siga o nosso podcast, acompanhe nossas lives e mantenha a sua mente no futuro. Se antecipe, seja proativo, que assim o futuro da sua vida tende a ser muito melhor. Faz sentido para você, faz sentido para os amigos, compartilha, comenta e curte aqui, como você sabe que tem que ser feito. Sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri